Não te vi há quase um mês Chegaste mais uma vez Vinhas bem acompanhada Sentaste-te à minha mesa Como quem tem a certeza Que somos casa arrumada Sentaste-te à minha mesa Como quem tem a certeza Que somos casa arrumada E ela não me queria ouvir Mas te pediste-te a sorrir O nosso fado preferido Fiz-te a vontade, cantei E quando à mesa voltei E ela já tinha saído Fiz-te a vontade, cantei E quando à mesa voltei E ela já tinha saído Não é a primeira vez Que começamos a três Não é a primeira vez Pedidura E ela já tinha saído 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 Amém. 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 Amém.